Olá, estamos começando mais uma Sexta com Cultura. E pra você, bom dia, boa tarde, boa noite. Professor Geraldo, eu estou em São Francisco do Brejão. E você, onde está você? Eu estou na casa do Zé, em Imperatriz. Muito bem, certo. E, professor, eu fiquei sabendo que o assunto de hoje é restos. Aí eu fiquei em dúvida. Quando eu sei que tem muita coisa que envolve cultura, eu já aprendi no primeiro programa, que muita coisa que a gente não pensa que a cultura é cultura. Aí eu pensei, será que o professor vai falar sobre restos a pagar? Certo? Será que vai falar sobre restos com resíduos sólidos? E também pode ter resíduo líquido, resíduo gasoso? Eu sei lá, porque esse assunto de cultura eu já aprendi que é muito amplo. O que nós vamos falar hoje, professor Geraldo? Pois é, você tem razão. Se fosse fim de ano, a gente ia falar sobre restos a pagar. Mas ainda não é fim de ano. Nós temos sempre restos a pagar na nossa situação de servidor público de sempre. Mas a nossa conversa de hoje, Fred, e vocês, amigos, que compartilham essa roda de conversa, alguém poderia dizer, esse é assunto de educação ambiental. Eu digo, até poderia ser. Se bem que, para mim, essa expressão de educação ambiental é redundante. Porque, repare bem, Fred, qualquer processo educacional, principalmente o processo formal, escolar, mas mesmo o formal não escolar, aquele que acontece administrado pelas igrejas, pelos clubes, time de futebol, clube de vôlei, lá há educação formal. A educação não formal, quer dizer, fora das escolas e das instituições, se dá no dia a dia. Nós já vimos isso. Esse é um processo, digamos assim, mais substantivo, mais continuado, espontâneo. Então, toda a educação é ambiental no seguinte sentido. Ela está inserida em um ambiente. O que pode acontecer é que aquele que está como ator do processo não se dá consciência, não se dá conta, não tem consciência de que está inserido no contexto e tem que levar em conta as coisas. Mas, de qualquer forma, assunto restos como assunto de educação. Nós já tratamos aqui, você tem razão, se trata de resíduos. Vamos pensar bem, qualquer coisa que a gente faça, de qualquer coisa que a gente faça, restam sobras. Quer dizer, eu não sei se você lembra, antigamente, lá para a nossa terra de origem, Pernambuco, às vezes a gente se referia a uma pessoa de uma maneira negativa, esse cara é um resto. É como que diz, não presta para nada. É um resto. E quem foi que disse, na perspectiva atual de consciência ambiental, que os restos prestam para nada. Antes de tudo, esses restos são, vamos para o assunto como está anunciado, qualquer resto é a expressão da cultura daquele que está atuando, que produz esse resto. você vê, há muitos anos atrás, trabalhando em São Paulo, quando eu vi no estado de São Paulo, na linha de planejamento urbano, eu convivi em um trabalho de consultoria na cidade de Araras, com um especialista em lixo, a gente chamava ele de brincadeira, de lixólogo. Ele era tão especialista, que a gente ia andando pela rua, fazendo um trabalho de pesquisa participante na cidade, tinha um monturo de lixo, ele sentia o cheiro, acredite, ele descrevia, em grandes linhas, o comportamento alimentar das famílias daquele bairro, pelo cheiro que exalava, pelo escorrendo sorume, aquele suco, aquele caldo, só estava aquele cheiro, ele descrevia os costumes alimentares, para você ver como o resto é uma expressão de uma cultura, no caso, cultura da alimentação, como é que as pessoas se alimentam naquele bairro, que é que consome mais, consome menos, mais aço, até pelas embalagens também, então, qualquer coisa deixa resto, alguns restos, a gente aprendeu a aproveitar, deixaram de ser resto, nem tudo que vai para o lixo, é lixo, nem tanto só, vale líquido, como sólido, quer ver, um exemplozinho, muito simples, dependendo de como você descasca uma maçã, você pode, perder, entre aspas, transformar em resto, cerca de um terço, da polpa da maçã, ah, mas eu não vou comer casca, muito bem, a casca, mas a casca é uma pele, não deve comer casca realmente, porque é nela que se concentram os agrotóxicos, que são, infelizmente, colocados em praticamente todas as frutas, hoje em dia, somente essas que vêm de grande quantidade de supermercado, e ficam ali os agrotóxicos, exatamente, é a capa para proteger, de entrar bichinhos, na polpa, tudo bem, mas não precisa você arrancar, uma espessura muito grande, que vai virar resto, aquilo que não é resto, seria alimentação, há algumas, outras, que por mais evidentes, que seriam restos mesmo, entre aspas, também tem discussão, quer ver? Você serrando uma madeira, com um serrote, ou com uma serra circular, solta um pó, aquele vai ser o resto, do trabalho seu, de serrar a madeira, esse pó serve para nada, você bota no chão, e tal, quem disse que serve para nada? Eu sou macineiro, amador, e guardo o pó, vou guardando o pó, aos poucos, ah, é um maníaco, um dia você vai precisar, vou dar a dica, você mistura o pó, claro, pó com sujeira, dependendo do que você vai fazer, você é bom peneirar o pó, para uniformizar, porque às vezes tem uma glássica, e a glássica pode atrapalhar, você mistura esse pó, com cola treinaz, faz uma pasta, você pode reemendar, algumas falhas em madeira, pode reemendar, algumas falhas até, em reboco, o pó, ele apenas é um enchimento, é como o seixo, que você coloca na areia, e no cimento, junto com a areia, e no cimento, para fazer a espessura do concreto, você dá uma espessura maior, colocando o seixo, eu aprendi a fazer, biocranto, você aumenta a espessura, com a palha de arroz, que é pouco biodegradável, não corre o risco muito de apodrecer, somente quando entra em contato com o cimento, ele fica mais alcalinizado, e perdura por mais tempo, areia, cimento, e palha de arroz, há toda uma porcentagem para isso, estou usando o resto, o resto, a palha de arroz, o resto, mas repetindo, muitos restos são explorações de um comportamento desperdiçante, você quer ver, faz parte da educação ambiental beabá doméstica, enquanto você está escovando os dentes, não deixa a torneira aberta, aquela água que está correndo ali, vira resto, é desperdício, desperdício, você vê ainda com relação à água, vai tomar banho, molha, depois pega o sabonete, fica debaixo do chuveiro, chuveiro aberto, se ensabuando, você não está se limpando direito, está desperdiçando água, desperdiçando sabonete, quer dizer, é mesmo que está enxugando gelo, percebe? Então, nem todo o resto é resto, antes de tudo é recurso, recurso, muito daquilo que nós fazemos resto significa recurso. Aí nós vamos ter uma conversa a respeito de coisas que começam com R. Nós já tratamos aqui desse assunto de uma maneira cruzada, vamos tentar recapitular de uma maneira mais ou menos didática. antes de tudo, primeiro R, motivação é resto, mas tem um R bem maior, um R bem maior, porque o que a gente consome significa recurso, sejam eles sólidos, líquidos ou gasosos, são recursos. Nós usamos recursos materiais e não materiais, quer ver? Aqui mesmo estamos usando recursos não materiais, recursos eletrônicos para podermos comunicar recursos, nós temos que saber administrar o recurso para uma questão de equilíbrio ambiental, administrar com responsabilidade. Recurso, o que é que nós vamos fazer com relação a recursos? Primeiro R a considerar, reduzir. reduzir. O que é isso? Nós vivemos em uma sociedade cujos valores são ligados ao consumo. Às vezes, consumimos demais desnecessariamente e vai muita coisa para o resto, para os resíduos. primeiro R a considerar, o R de reduzir. Reduzir o uso dos recursos disponíveis e principalmente dos recursos chamados naturais, que eles são finitos. Alguns são renováveis a longo prazo, como recursos vegetais, mas outros são finitos. Quer ver? Um petróleo, que dá tanta guerra no mundo, são finitos. Os recursos fósseis são finitos. Para não dizer que eles não se renovam, se renovam sim, simplesmente a cada quatro, cinco milhões de anos. É um prazozinho razoável, né? Então, a gente vai dizer que nada é eterno, a água também não é eterna. Reduzir o uso dos recursos disponíveis, dos naturais e também dos fabricados. As vestimentas, os alimentos fabricados, todos eles têm energia concentrada. Qualquer recurso usado é a energia concentrada. Tanto os recursos naturais como os recursos criados por nossa ação, a chamada ação antrópica, a ação dos elementos humanos. Recuperando, para fechar esse R, reduzir o uso dos recursos necessários à nossa vida e à nossa convivência. R de reduzir. Segundo R, vou fazer um parênteses, nós estamos falando de restos, é para evitar restos, esses cuidados. Segundo R, reuso, reusar. O que é isso? Um pote que você compra, digamos, nesse café, vamos supor, de preferência, se puder, compre num potezinho de vidro maior, não do pequenininho, que às vezes serve para pouco reuso, mas um pouquinho maior, vai poder servir para você botar açúcar, para você botar sal, quer dizer, você vai pegar o mesmo produto, aquele pote de vidro com a tampa, geralmente de plástico, e vai reusar para evitar o consumo excessivo do vidro e do plástico, para evitar ides e vindos a próprio transporte desses restos, senão ele se tornaria resto. Reusar, isso é fácil de entender, né? Reuso. Terceiro R, reaproveitamento. Como assim reaproveitamento? E tem um detalhe de reaproveitamento que é o restauro. Restauro. Reaproveitamento. Uma cadeira quebrou um encurso, cadeira de madeira, quebrou um encurso, ou mesmo que seja de plástico, quebrou um encurso. Você pode reaproveitar e fazer uma banqueta, um banco, é um objeto de assento, de sentar, objeto de apoiar o seu corpo, não é? Sentado, sem encosto. Então, você reaproveitou algo e só uma parte é que irá ser resto, e talvez nem resto, pode virar lenha. Lenha para algum forno, o encosto quebrado de madeira de plástico, vai ter reúso, que hoje já existe outro tipo de trabalho, outro R, eu falo já. O restauro. Restauro, já mostrei aqui uma cadeirinha, que eu peguei de um lixo, cadeirinha de criança, porque me admirei com o tipo de encosto que ela tinha, um desenho que se usava em janelinhas árabes, chamava-se antigamente jalousias, entreliçado. O que eu peguei na cadeira, ela estava inteirinha, estava apenas balançando o corpo, porque estava precisando de um reaperto. Peguei a cadeira, levei para casa, lavei com desinfetante, deixei secar, reapertei, limpei, restaurei. Não botei nada de novo nela, senão minha mão de obra, minha atenção e limpeza. Restauro. Tem muita coisa que pode ser reusada a partir de um trabalho de restauro, você mantém um documento histórico. Essa peça, essa cadeirinha, por exemplo, tem, pela imagem dela, pelos produtos que tem, tem seguramente umas quatro ou cinco décadas. Está no lixo, no lixo comum, na calçada. Eu aí, inclusive, bati na casa para... Fiz uma brincadeira. Quando eu estava andando, estava cansado, no meio-dia, a gente pode sentar nessa cadeirinha com a senhora que apareceu na casa. Casa humilde. Seguramente precisava daquela cadeirinha. Não, não vai sentar não, porque o senhor vai cair, ela não presta. Tudo bem, então posso levar. Pode sair a lixo mesmo. Está vendo? Ó, é resto mesmo. Pode levar. Pode levar. Está aqui em casa. Está aqui em casa. Crianças que vêm aqui gostam de sentar na cadeirinha. Faço que... dão uma olhada assim na sala e vê a cadeirinha e vai lá já sentar. Com assento coberto de fórmica, ó, fórmica antiga, madeira maciça e com os ajuntamentos de metal com rosca. É só de um reaperto e uma atenção especial. Recapitulando. Reduzir, reusar, reaproveitar, talvez fazendo o restauro. E o outro R, reciclar. Aí, Fred, e companheiros e companheiras dessa roda de conversa. Aqui é que há muita confusão. Os jornalistas em geral, eles que me perdoem, mal orientados, mal instruídos, mal educados do ponto de vista ambiental, chegam na escola, olha aqui as crianças, olha que bonito, estão reciclando material. Não estão reciclando. elas estão reutilizando, reaproveitando, digamos, tampinhas de garrafa, caixinhas de fósforo, estão reaproveitando e criando coisas, muito de interação. Reciclar é outra coisa. Reciclar é um processo de transformação ou do tipo mecânico, material mecânico, ou do tipo químico, ou do tipo bioquímico. O que é que é isso? as tampinhas, as garrafas PET. Tem dois tipos de plástico, do corpo dela e da tampa. São plásticos, são polímeros. Procura, o professor de química de vocês, pergunta, vocês que estão na escola, faz uma sabatina, diz que quer saber o que é polímero, ele explicar os tipos de polímeros que existem, material plástico. Ele se transforma de maneira diferente, por processo diferente, com adição de produtos químicos ou de temperatura, de mudança de temperatura. Alguns voltam ao estado de origem, outros não. Então, no trabalho de quem faz coleta seletiva para reencaminhamento ou reciclagem, separam o corpo da garrafa da tampa, porque, inclusive, tem valores diferentes. As tampas têm valor diferente do que o corpo. Então, o trabalho reciclado vai ser triturado e entra em todo um processo de térmico, termoquímico e se transforma em outros materiais plásticos. Alguns se transformam em sacos de lixo, sacolas de lixo. Alguns se transformam nesse macarrãozinho que faz cadeiras, chama macarrão. Alguns se transformam em bolinhas para enchimento de embalagem. Isso é um trabalho de reciclagem. E há um outro tipo de reciclagem, que é reciclagem mais bioquímica, que tem outro nome. e a compostagem, o processo pelo qual você faz adubo para reaproveitar no solo para plantios, para refrescar o solo e enriquecer o solo. esse é um aspecto da reciclagem, a compostagem. Recapitulando, outro erro, reduzir, reusar, reaproveitar, se for o caso, fazendo restauro, reciclar, se for o caso, fazendo biocompostagem. compostagem, o que passou por tudo isso vai restar, mesmo passando por todo esse processo seletivo das sobras, ainda vai restar alguma coisa. E o nome técnico para isso é rejeito. Esses rejeitos, é só esses rejeitos, é que deveriam ir para os chamados aterros sanitários, diferentes de lixão. Aterros sanitários, na verdade, seria uma usina de depósito final, que na verdade é uma usina que também, com todo o descuidado, há um trabalho de transformação. E professor, e professor, veja só, certo? Veja só. E você disse muito bem agora, rejeito, certo? Essa é a palavra aí. É rejeito hoje, atualmente, porque não se sabe nenhuma forma de reuso, certo? Nenhuma das formas que você citou aí, de reciclagem, não se conhecem, aí chama de rejeito. Mas, na verdade, muita coisa que já foi rejeito no passado, como as garrafinhas PET, por exemplo, hoje, certo? Como diria o saudoso Joãozinho Trinta, maranhense, na escola Beja-Flor, o lixo é um luxo. Ou seja, hoje, existe certo reaproveitamento para isso. Não é isso? Exatamente. E a proposta de slogan, como você falou, lixo é um luxo, há uns bons anos atrás, em Brasília, eu visitei um trabalho que era promovido pela chama, então, Secretaria de Tecnologia, Secretaria de Ciência e Tecnologia do governo do Distrito Federal. Tinha um trabalho que tinha o seguinte lema, papel novo de novo. O que é que era isso? As escolas eram orientadas para os meninos pegarem tudo que era papel dentro de casa, ia para uma central do Distrito Federal, não era terceirizado, não era tudo público, não sei como é agora, e transformava em cadernos, voltava para as escolas de forma de cadernos pautados ou não pautados. E tinha os banners bonitos, com a criançada pegando papel e depois recebendo o caderninho. Papel novo de novo. Tinha banners pela cidade, tinha clips em televisão, tinha cartazes em ônibus, nas escolas, animações, brincadeiras, papel novo de novo. Tudo voltava para uso de uma forma reciclada. Percebe? Existe muita coisa que hoje em dia não se faz, como você falou, por falta de informação, desculpa a expressão, mas por ignorância. Ignorância não no sentido de grosseria, é porque ignora as informações. E os próprios profissionais da mídia deveriam ter cursos nessa linha, cursos sobre de informações sobre a questão ambiental. A questão ambiental hoje é crucial, não é só a apocalíptica ligada a aumento da temperatura, efeito estufo, não é só a coisa simples, o dia a dia, como essa que nós estamos conversando. São questões ambientais sendo feitas aos pedaços, tem um efeito resultante geral que vai contribuir para o bem-estar de nossas vidas e de nossa convivência. Já usei aqui uma expressão que não é minha, mas volta e meia eu retorno porque ela é muito significativa. Foi expressão de um arquiteto. A cidade é a expressão material, histórica da alma de seus habitantes, de seus viventes. Os habitantes que sejam os eleitores ou os eleitos. nós que produzimos os resíduos mostramos nessa produção dos resíduos e na maneira como administramos os resíduos, mostramos quais são os nossos valores culturais, aquilo que nós damos valor, aquilo que nós não damos valor, o nível de responsabilidade que nós temos conosco, com nossa família, com nossos vizinhos, com nosso bairro, com nossa cidade, com o mundo. Nós somos pelos nossos restos, nós mostramos nossa cultura, nossos restos, são expressões culturais, é nesse sentido que foi o assunto colocado no início. Dá para entender, gente? Eu acho que não é tão difícil assim. Não dá para entender. O que não dá para entender de jeito nenhum, não cabe na minha cabeça, é que já se passaram mais de 23 minutos, professor Geraldo. Já estamos perto do finalzinho, certo? Você fala as palavras entre, a gente esquece do tempo, certo? Porque é mais ensinamento que a gente tem. Agradecer a Queto Lousa, que mandou o zap, está aqui sempre ligadinho conosco, na Sexta com Cultura, em nome dele, a todos que curtiram, que comentaram, diante disso aqui. E eu estou dizendo isso, porque já estou fazendo aqui os meus finalmentes, professor Geraldo, para depois passar para você, para você também fazer o encerramento. Eu lembro de uma frase, num dia popular, eu citei uma frase de Joãozinho Trinta, mas você falava de monturo, agora há pouco, e monturo é um, vamos dizer assim, é um aumentativo para resto, muito resto a chama de monturo. E, meu pai costumava dizer um ditado, ele dizia o seguinte, eu vim do lixo, vamos dizer que lixo é o médio e o monturo é o máximo, são muitos lixos acumulados. Aí ele falava assim, eu vim do lixo e não pego para basculho, porque basculho na região, como em muito canto, é um lixinho bem pequenininho, a gente tem assim uma migalhazinha de pão, é um basculho, não pode chamar de lixo, mesmo a gente tirando, é um resto, você ensinou agora que não se pode chamar até de lixo, porque tem os cinco R's. Então, para encerrar, certo, eu vou pedir aqui, é claro que você fica à vontade, mas se você quiser repetir aí os cinco R's, tá certo, e dizer que no finalzinho aqui, certo, nós vamos passar aqui o e-mail do professor Geraldo, que é oicus arroba percentil ponto com ponto BR, não é isso professor? Isso, isso. Como ainda nos resta, até ainda o restinho de tempo, vou ensinar esse restinho de tempo nosso para repetir os R's. Não vou entrar em detalhe, é só para recapitular e cada um fazer o seu dever de casa entre asas, brincadeira. Reduzir, reusar, reaproveitar, se for o caso, restaurar, reciclar, se for o caso, fazer compostagem, e o último R é o que sobra, rejeito, rejeito. Eu espero, fazendo um trocadilho infame verbal, espero que vocês não rejeitem esses R's. Trabalhem com esses R's para a melhoria da qualidade de nossa vida, de nossa convivência. E, professor, me parece, aqui, esticando um pouquinho aqui, está certo? Me parece, eu vou fazer essa pergunta aqui, sempre existe uma situação, sempre dá para usar esses R's, certo? Que muitas vezes só dizem, não, eu sou muito econômico já, mas, será que é mesmo? Será que é preciso que cada um de nós, que a gente faça uma revisão, na língua do R, que a gente faça uma revisão dos nossos hábitos, dos nossos costumes, do nosso cotidiano, para saber se realmente nós estamos lidando com esses cinco R's que você acabou de falar, professor? Eu acho que sempre existe, Fred, e eu vou fazer uma proposta, não é desafio, uma proposta amistosa. Aproveita esse esquema de R e faça você em casa uma revisão dos seus hábitos, não é? Aí, nessa revisão, vou dar um exemplo concreto. Tudo bem, eu acho que eu tomo cuidado direitinho, mas o que é que eu posso fazer com essa bisnaga aqui da pasta de dente? Ó, pasta de dente. Vou dar já uma dica. A primeira, eu sei, a tampinha, normalmente, é do mesmo tipo de plástico que a tampa do PET. Junta as tampinhas de PET e o escatador de material aciclável, depois, você entra em contato com eles, eles querem essas tampinhas. A outra parte, que a hora é de plástico, a hora é de metal, o corpo da binaga, eu, por exemplo, guardo. Para quê? Não sei ainda. Não sei, ainda não me instruí, não procurei me informar, ninguém me disse, mas estou guardando. Vai dar trabalho, digo, trabalho dá, se você jogar à toa na rua, no lixo comum, vai atrapalhar quem vive dos resíduos com tanta coisa misturada. Então, guardo durante um certo tempo. Logo mais, vai aparecer uma utilidade. E a outra coisa mais séria, em termos de reuso, quem usa pilhas, baterias, as amarelinhas, as amarelinhas são as melhores, mais eficientes, baterias. Para botar no controle remoto, algumas peças que usam pilhas, perigosíssimo para o meio ambiente, porque elas são, o conteúdo dela para produzir energia é material cancerígeno, cádimo, lítio, chumbo, tudo isso é cancerígeno. Se você jogar à toa, ela estufa, isso despeja pelo ambiente na calçada e quem sabe alguma criança vai brincar, pode se contaminar e dali a 10, 15 anos vai aparecer com a doença que ninguém sabe o que é. Não estou querendo ser apocalíptico, são constatações históricas do dia a dia. Não sei se vocês já viram, criancinhas no bairro mais humilde e às vezes nem tão humilde assim, achou uma bateriazinha no chão, está com ela na boca como se fosse um bombom, chupando a bateria. Olha lá o crime, o crime ambiental que a pessoa que jogou está cometendo. Inconsciente, a história do doloso ou culposo, não importa, é crime, é crime. Precisa se informar e eu gostaria que esse espaço aqui nosso servisse pelo menos para isso, para alertar aqueles que nos estão ouvindo, nos estão ouvindo, eles vão fazer essa revisão comportamental que você está propondo, pode passar adiante essas recomendações e conversar entre si no seu bairro com os parentes, tá? Todos vamos ganhar. Tá certo. Tchau, cidades. Um forte abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.